Em apenas uma semana, cerca de meio milhão de pessoas se deslocou no Paquistão devido à operação militar do país contra insurgentes afegãos na região do Waziristão do Norte. A maioria dos deslocados é formada por mulheres e crianças que viajaram a pé durante horas até chegar à cidade paquistanesa de Banu. A pedido das autoridades paquistanesas, o ACNUR, Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados e outras organizações humanitárias, já estão no terreno prestando apoio aos deslocados. Em mês de ramadão e com altas temperaturas, o ACNUR se esforça para que a ajuda humanitária chegue a todos os que necessitam. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.